ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Chuva causa prejuízos, casas e ruas alagam na capital. Na Zona Sul, carro é levado pela enxurrada. Na Zona Leste, moradores afetados fecham a avenida em protesto. Número de presos foragidos em Manaus é maior do que se pensava. O tenente-coronel da PM, Cleitman Coelho, é o novo secretário de administração penitenciária. O Jornal em Tempo desta sexta-feira está no ar. Boa noite. A chuva desta sexta-feira durou mais de quatro horas e voltou a causar estragos aqui na capital. Casas, lojas e ruas ficaram alagadas. Na Zona Sul, um carro foi arrastado pela enxurrada. E na Zona Leste, teve protesto de moradores. Foram horas de chuva forte. Na comunidade da Charpe, Zona Leste da cidade, ruas voltaram a alagar. No Japiim, Zona Sul, o Igarapé do 40 transbordou. Difícil para os motoristas que tiveram dificuldade para passar. Complicado mais ainda para quem mora nessa região. Aqui, moradores tentavam impedir que a água entrasse nas casas. Foi rápido mesmo, encheu tudo. Ela não tinha dado uma chuva desse jeito não. Essa é a primeira que está dando assim, alagando desse jeito. Seu Roberto, que tem quase 80 anos, mora com a filha. Ela estava no trabalho e ele sozinho. Ficou com essa missão aí. À medida que chovia, ele usava um balde para tentar evitar que a casa alagasse. Está tudo alagado aí dentro? Está tudo. Vizinhos ainda conseguiram ajudar. Todas as casas dessa área no Japiim alagaram. Não dá tempo de tirar nada. É uma coisa muito rápida. Só Deus que pode saber que é isso aí. Esse comerciante teve a gráfica invadida pela enxurrada e perdeu até máquinas. A gráfica está cheia d'água. Molhou tudo, alagou tudo. O maquinário perdeu tudo. Só resta agora pedir a Deus que melhore as coisas. Aqui, um bueiro entope quando chove. É o que causa o alagamento. Na Manaus 2000, no Japiim, a força da água arrastou um carro. Motoristas ainda tentaram evitar. No Petrópolis, o muro da creche da polícia militar desabou e atingiu o micro-ônibus. Durante a tarde, a chuva continuou e mais estragos aconteceram aqui na capital. Segundo os moradores aqui da comunidade da Sharpe, na zona leste de Manaus, toda vez que chove, a cena é a mesma. As casas, as ruas alagam. E os moradores ficam assim, tirando a água de dentro das residências o dia inteiro. Seu José mora aqui há mais de 10 anos. Preocupado com os alagamentos, um problema constante. Construiu batentes para impedir que a água entrasse. Mas não adiantou muito. Eu vou ter que construir maior para ver se a menina é maior um pouco. Porque senão você não... vai que vem na madrugada. Aí ainda estamos tendo sorte porque está vindo ao dia. Mas já vai que vai madrugada a situação. Na família de Horácio, o susto também foi grande. Porque além dos móveis e eletrodomésticos, o neto recém-nascido estava dormindo quando a água invadiu a casa dele. A alagação aqui foi rápida, foi questão de 10 minutos. Nós estávamos tudo no fundo. A minha preocupação toda era com a criança, porque estava aqui, essa pequena aqui e o recém-nascido pequeno aqui. O jeito era subir em cima da mesa para poder a água não levar a gente, né? A enxurrada veio depois que o Igarapé transbordou. O prejuízo foi grande para muitos moradores. Dentro das casas, tudo revirado e suspenso por causa da água. Revoltados com a situação, moradores fecharam a Avenida Altaz Mirim e queimaram madeira, pneus e colchões em uma das principais vias da Zona Leste. A gente passa o ano todo trabalhando para a gente comprar nossas coisas, ajeitar nossas casas quando é chuva em um minuto, leva todas nossas coisas. Isso é justo. O trânsito ficou prejudicado. Os motoristas reclamaram. Estou vindo do trabalho agora, mas agora não dá para passar, tudo interrompido aí, né? Tenho que chegar em casa, mas não dá. Na zona sul da capital, no Japiim, muitas casas e ruas também foram alagadas por causa do Igarapé que transbordou. Aqui também teve protesto. Foi na Avenida Buriti. A água entrou dentro de casa, todo mundo perdeu suas coisas, é geladeira, é freezer, é tudo. De acordo com a Defesa Civil, o volume da chuva nesta sexta-feira foi de 93 milímetros na Zona Sul, 43 na Zona Norte e quase 48 milímetros na Zona Centro-Oeste da capital. Pelo menos 13 ocorrências foram registradas. Em Parintins também choveu. Repórter Tadeu de Souza mostra os estragos da chuva na ilha. Das ruas do centro para as ruas dos bairros, o temporal deixou um saldo de prejuízo na ilha Tupi da Barana. A chuva forte começou por volta das 3 horas da madrugada desta sexta-feira. Ruas se transformaram em verdadeiros rios e muitas casas foram inundadas. Os moradores da rua Rumaldo Correia, no bairro Itaúna 2, na zona sul da cidade de Parintins, foram os mais prejudicados. A maioria das residências amanheceu inundada pelas águas do forte temporal que desabou sobre a cidade. Para gravar ainda mais a situação dos moradores da rua Rumaldo Correia, um local conhecido como Lagoa Azul transbordou, aumentando o sofrimento dos moradores. Foi no fundo, entrou água dentro da casa. E até hoje, agora, terminamos de secar. O secretário de obras, Matheus Açayag, disse que vai esperar baixar o nível da água para que uma equipe da pasta faça a desobstrução dos bueiros da Lagoa Azul. Hoje à tarde, quatro homens tentaram assaltar uma agência bancária na avenida de Jauma Batista. O repórter Bruno Fonseca tem os detalhes. Pois é, Mariana, foi na tarde de hoje que quatro homens armados tentaram invadir esta agência bancária que fica dentro deste mini shopping aqui na avenida de Jauma Batista. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar entrevista, os homens estavam armados. Eles conseguiram entrar na agência por volta das quatro da tarde, que estava sem clientes, apenas com alguns funcionários. Um dos assaltantes estava com uma marreta e conseguiu quebrar os vidros da agência bancária. Os seguranças reagiram. Houve troca de tiros. Um dos bandidos foi baleado. Os quatro conseguiram escapar em um carro, mas abandonaram logo pelas proximidades aqui do local. Na hora da fuga, um homem que estava transitando perto do banco foi mantido refém. Ele acabou sendo ferido, mas foi atendido pela equipe do SAMU. A polícia trabalha na captura dos bandidos. Eu volto com você no estúdio. Ainda nesta edição, Tenente Coronel da PM assume a Secretaria de Administração Penitenciária. É já, já. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.